Outdoor, quadro de LED, 24 LEDs de 3 watts. O que acontece? Eu estou fazendo esse vídeo aqui devido a algumas dificuldades no manuseio. Então vamos lá. Vamos começar em deixar ela no módulo automático. Caso você não vá usar a mesa DMX, como é que você vai fazer para utilizar ela? O segredo é estar aqui, nesse botãozinho da direita. Você vai vir aqui, apertar ele. Aqui nós estamos no DMX, até chegar a letra P. Chegou a letra P aqui, correto? Aí você vai apertar aqui duas vezes, pula o P, vem aqui para a letra 8. Aí nesse outro botão aqui da esquerda, você vai mudar aqui. Se você reparar ali, começa o vermelho. Está vendo? Depois dá o vermelho com o verde. Depois só o verde. Depois o azul. Rosa. O branco. Correto? Aí você vai chegar em uma função que vamos supor que você querem no automático, mudando de cores. Você vai vir aqui, você vai apertar aqui de novo. Chega no segundo. Sempre assim. É o 8. Aí no 8, você pega e deixa. Olha lá. Está no automático. Ele está mudando sozinho. Correto? Agora uma coisa interessante que tem aqui. Você aperta aqui de novo no P. Aí você vem aqui. Vamos colocar em uma cor. Vamos voltar de novo. Sempre. Mesmo que você esqueça, você volta no P. Chegou o P. Vamos para o segundo. Que é interessante onde é as cores. Aqui a gente vai mudar. Mostrar uma coisa interessante para vocês. Está só o vermelho, correto? Se você mudar aqui para a terceira, que eu vou voltar de novo aqui que eu pisei na bola. Ó. Dois. Vamos colocar o vermelho. O vermelho. Correto? Vamos pular agora. Deixa eu só arrumar aqui de novo aqui. Ó o vermelho. O vermelho. Agora vamos aqui para essa terceira função aqui, ó. Ficar pulando. Quando está em uma cor, ó. Aqui você vai diminuir e aumentar a intensidade, ó. Olha lá. Está vendo? Quando você está só em uma cor, você diminui ou aumenta a intensidade. Está vendo? Quando você está em uma cor. Isso serve para qualquer uma das cores. Quando você está em uma cor só. Agora uma outra situação que acontece é o seguinte, ó. Vamos de novo no P lá. Vamos colocar o 8 que você recorda que é o automático, ó. Que ele fica em todas as cores. Ó. Está aí. Aí você fala, ó. Você mudando agora nessa função aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. P, 8, 7. Aqui ela se torna a velocidade do movimento das cores, ó. Olha lá. Até chegar o estubro. 9, ó, 0. Aí aqui você pode controlar a velocidade em qual você quer que as cores vão mudando. Correto? Aí é só tirar a mão. Ele grava e fica funcionando do jeito que você quer. Beleza? Então está explicado como é que você faz para deixar ele no modo automático. Aí tem aquela questão. Como é que eu deixo no modo Slayer? Vou colocar as duas. Uma trabalhando como escravo. Aí você vem aqui de novo. Sempre nesse botão aqui. Ó. Esquece tudo isso aqui. Aí você vai pular aqui, ó. L, on. Aqui já está como... Aqui eu vou colocar de novo para vocês verem, ó. No L. Aqui já está como escravo. Entendeu? Se você apertar aqui e deixar ele ligar, ela vai estar funcionando. Aí você não quiser se deixar off. Beleza? Agora vamos para outra função. Caso você queira usar no DMX. Aperta aqui de novo. Aqui, beleza. Até. Ó, canal. Eu deixei no 4 que é melhor, ó. Aí você vem aqui. Aí. Está aqui no DMX. Você pode mudar para o canal. Eu deixei no canal 01. Ó, parou. Beleza? Então vamos lá para a mesa, ó. 1. Vamos lá. Ó. Vermelho. O verde. Azul. O branco. Tá? Ela é RGBW. Ela não tem o âmbar. Então o âmbar, a gente tira aqui. Tirei o vermelho. Vamos chegar no âmbar aqui. Aí. Beleza, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. Tirei. Tirei.